O Paraná está com mais de mil startups, o Paraná quer ser o estado mais inovador do Brasil. Qual é o papel da TI nessa expectativa do estado? O setor empresarial nosso vem há muitos anos já conduzindo e fomentando essa estratégia. A gente está muito feliz porque o governo do estado hoje está com um pensamento muito alinhado como o Paraná inovador. Então isso facilita e envolve mais as empresas em que a gente desenvolva as inovações internamente mas que coloque isso no mercado. Eu acho que o importante é que o setor empresarial nosso está muito motivado o que acaba gerando muitas oportunidades para todos no mercado. Como é que se entende a questão macro? Qual é hoje o maior gargalo para uma empresa de TI atuar de forma melhor no mercado brasileiro? A principal dificuldade hoje é mão de obra, a tecnologia e a inovação é feita por pessoas. Então para a gente desenvolver essas estratégias precisamos de profissionais capacitados, qualificados e a dificuldade nossa está em atrair mais jovens para o setor de tecnologia. Então temos fomentado muito isso com a academia, instituições de ensino, iniciativas com o governo e o próprio evento mais nova, o objetivo também é fomentar essa vinda de mais pessoas para o setor. Mas por que o jovem não fica atraído pela TI no momento que são salários bons, são profissões do futuro? O que está faltando? Eu acho que a gente tem uma dificuldade aí na base do ensino, que a partir do momento que ele começa a entrar como um desenvolvedor de software, por exemplo, ele tem algumas habilidades e alguns requisitos como o inglês, como lógica, como matemática e que muitas vezes ele não tem condições ou não teve uma formação boa para que ele seja um profissional qualificado para isso. Então a gente tem percebido isso e tem já trabalhado e fomentado para que esse interesse surge e que daí naturalmente ele venha para a área de tecnologia ou engenharias em geral, vamos dizer assim. O Brasil acaba não estando bem posicionado na formação de engenheiros em geral e o que afeta a nossa tecnologia também. Aqui no Mainova 2019, um dos temas principais foi a transformação digital. Transformação digital das companhias, a digitalização. Mas eu queria saber, como é que vocês acessem para o trabalho com a transformação digital das empresas de TI? Porque todo mundo, o ecossistema teve que mudar. Na verdade, o processo das nossas empresas teve que mudar porque a inovação está cada vez mais rápida. Ou seja, impacta a transformação digital no processo em todos os segmentos da economia. Então se uma empresa nossa de TI atende um segmento específico ou é plural para todos, ela teve que mudar o processo, ela teve que capacitar, qualificar, estudar novas ferramentas, enfim. Isso está uma constante agora, então essa transformação digital a gente entende que está ocorrendo a todo momento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.